Veja, nesta edição morre o ex-governador do Pará, Almir Gabriel. 2 mil telefones públicos devem ser desligados no Pará este ano. Curso capacita agentes para atuarem na reinserção social de usuários de drogas. E ressocialização de detentos no Pará ganha reforço das igrejas. Banco da Amazônia impossa novo presidente em Belém. Paraense mostra potencial em competições nacionais de atletismo. E uma reportagem especial sobre os benefícios do balé. Nazaré Notícias desta terça-feira, 19 de fevereiro, já está no ar. Morreu na manhã de hoje o ex-governador do Pará, Almir Gabriel. Desde 2008, ele tratava de problemas respiratórios em São Paulo. E em 2009, voltou a morar em Belém, onde continuou seu tratamento. A última internação aconteceu na semana passada em um hospital particular da capital. Nos últimos dias, houve uma piora em seu quadro respiratório. Almir Gabriel nasceu em 18 de agosto de 1932, no município de Castanhal, no nordeste paraense. Foi prefeito de Belém, senador e governador do Pará por dois mandatos, de 1994 a 2002. O sepultamento será no túmulo da família em Castanhal. O velório do ex-governador acontece a partir desta tarde no Salão Nobre do Palácio Lauro Sodré, no bairro da Cidade Velha, em Belém. Agora mudamos de assunto para falar sobre os orelhões. Mais de 2 mil telefones públicos devem ser desligados aqui no estado do Pará. A Anatel constatou que, além do mau funcionamento, os orelhões estão sem uso. Esta cena é rara, encontrar alguém utilizando um telefone público. Seu Carlos só usa o orelhão porque precisa ligar para outro país. Se você fizer uma ligação internacional com o seu celular ou com o fixo de casa, é muito mais caro. Uma pesquisa da Agência Nacional de Telecomunicações constatou que os telefones públicos estão em desuso em todo o país. Nas ruas, a população justifica. Porque não funciona mais para nada. Você encontra mais os cartões. Inclusive eu mandei uma reclamação com relação a esse tipo de coisa. porque não funciona, não dá sinal, entendeu? Então eu nem ouço mais. Atualmente existem no país 950 mil orelhões. Em todo o Brasil, 188 mil orelhões podem ser desativados por se mostrarem desnecessários. 11.800 deles estão na região norte, sendo 2.600 aqui no estado do Pará. A medida causa polêmica. Olha, o que eu lamento muito é que é um sistema para a classe menos favorecida usar. E o sistema está abandonado. A gente sabe que os celulares são muito bons, portátil, vão para todo canto, facilita muito. Mas a classe mais pobre, menos favorecida, precisa muito desse sistema ainda. É um sistema que vem atender até a nossa situação econômica e financeira. Continua muito difícil. O desligamento só ocorrerá mediante uma consulta pública, que deve ocorrer em março. Os orelhões utilizam tecnologia de 20 anos atrás. E apesar das dificuldades de funcionamento, ainda são utilizados. O uso. Que frequência? Uma, duas, três vezes ao dia. Por quê? Porque eu ligo para o convencional dele, direto. Além do mau funcionamento, a Anatel percebeu que os orelhões estão concentrados nos centros urbanos. Em uma das principais avenidas de Belém, seis aparelhos são encontrados a um raio de 5 metros de distância. Menos de 140 mil estão instalados em vilarejos entre 100 e 300 habitantes, como determina a legislação. O uso de drogas é um dos males que vitima centenas de crianças e adolescentes no Pará. A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado realiza em Belém o curso de atualização que será aplicada em casos de reinserção social de usuários de crack e outras drogas. Quem tem os detalhes é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, esta é uma ação do Ministério da Justiça. E quem vai falar sobre ela é a Alessandra Oliveira, representante da Fazepa, assistente social. Obrigada por conversar conosco, Alessandra. Esse curso está sendo promovido pela Fazepa. Na verdade, não é pela Fazepa em si. Esse curso é uma parceria entre o Ministério da Justiça, a Universidade Federal do Pará e o governo do Estado do Pará. Então, a Fazepa, enquanto entidade que trabalha com a ação socioeducativa, executar a ação socioeducativa, nós, como público-alvo, também nós temos os adolescentes. E, se a gente for fazer uma pesquisa, hoje, cerca de 90% dos nossos adolescentes são envolvidos com drogas. A nossa presidente achou que seria muito interessante, nós concordamos com isso, que os nossos funcionários tenham essa visão, esse conhecimento, para que a gente possa saber como lidar melhor com essa temática, já que os nossos meninos também, muito deles, são envolvidos com a questão das drogas. Qual é essa idade que você falou? Você fala adolescência, mas abrange qual a idade? É, adolescente, no caso, 12 anos, até 18 anos e até 21, em casos excepcionais. Agora, no caso, esses dados, esses 60%, ele é aqui no Estado do Pará? Sim, é o que nós temos conhecimento daqui, mas acredito que seja a nível de Brasil também, porque não está muito distante. Agora, Alessandra, esse curso vai acontecer durante toda essa semana, sempre de 14 às 19 horas. O que é que se pode esperar? O que é que está sendo abordado aqui? Bem, a questão aqui central, a questão das drogas, já que a gente sabe que é uma temática que vem crescendo, consideravelmente, e a proposta é justamente a gente conhecer para saber como lidar, como enfrentar. Como as colegas estão colocando aqui, a questão das drogas, do crime organizado, o próprio nome já diz, organizado. A gente também, enquanto sociedade civil, precisa se organizar, precisa conhecer para também estar combatendo. Essa é a quarta turma, outras ações também devem acontecer? Isso, a quarta turma, enquanto FASEPA, mas as colegas trabalham também com outros órgãos, e vamos ter, está previsto também uma quinta turma, que vai ser lá no nosso auditório da FASEPA, se eu não me engano, de 4 a 8 de março. Alessandra, muito obrigada por suas informações. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. O Pará é o último colocado no ranking do número de médicos cadastrados que atuam no Sistema Único de Saúde. De acordo com o estudo Demografia Médica no Brasil, divulgado ontem, o Pará tem 0,5 profissionais para cada mil habitantes. Segundo o levantamento, em números absolutos, o Estado tem apenas 3.867 médicos no SUS para atender a uma população de 7.792.561 pessoas. Na análise das capitais, Belém aparece com 3,44 profissionais para cada mil habitantes. A capital paraense aparece na frente de cidades como Fortaleza, Brasília e Manaus. Vamos começar com atividade física. Você viu que é necessário o seu médico prescrever que você tem que fazer uma atividade física. Primeiro, você tem que saber para que serve essa atividade física. Para começar a fazer uma atividade física, o certo é você procurar um médico, fazer os exames de laboratório, fazer os exames cardiológicos e montar uma programação com um professor de educação física. Você tem que saber o vestuário que você vai usar, sapato que você vai usar, roupa adequada, horário de caminhada, local da caminhada. Você não pode... O ideal é você fazer a caminhada no fim da tarde, porque você já está com o corpo aquecido, você já teve os agravos normais do dia a dia e não fazer pela parte da manhã, porque é quando existe uma maior carga do cortisol e você pode ter problemas de saúde. Você vai caminhar no local de preferência onde o piso seja liso, onde tenha árvores, para você ter uma respiração melhor. Usar roupas frouxas e leves, nada de lycra, nada de roupa apertada. De preferência um calçado já velho, um calçado já macio. Evitar calçado novo, porque pode dar calosidades. Sempre que você for fazer atividade física, evite fazer uma alimentação copiosa, tomar café com pão, com bolacha, tudo. Você toma um suco, sai para caminhar e no fim, depois, quando você tomar banho, você faz uma alimentação. Sendo bem orientada, a saúde está presente. Se você fizer de maneira inadequada, a própria atividade física pode ter malefícios para o organismo. Em 2003, teve início o projeto Conquistando a Liberdade. Ele buscava, por meio do trabalho de limpeza em escolas e praças, ressocializar o egresso do sistema penal e divulgar a educação ambiental. Hoje, esse projeto ganha a parceria das igrejas. O projeto, que aconteceu em 2003 e 2004 em Belém e Abaitetuba, foi retomado em 2011 e hoje contempla oito municípios do estado do Pará. Paragominas, Marabá, Capanema, Toméaçu, Salinas, Belém, Abaitetuba e Mocajuba. A ideia é reinserir o egresso na sociedade e divulgar a educação ambiental. A partir do momento em que o preso presta um serviço diretamente à sociedade, onde a sociedade também pode visualizar a prestação desse serviço, e uma das coisas que a sociedade mais quer é ver o preso trabalhando, é ver o preso produzindo algo. Essa ressignificância de conduta para eles é trabalhar numa atividade que ela pode contribuir com a reeducação de quem está em liberdade, se sentir um agente multiplicador dessa transformação é muito importante. Além do trabalho de manutenção das escolas, existe o chamado papo de rocha, onde alguns presos pré-selecionados realizam uma conversa com os alunos sob a mediação de pedagogos do sistema penitenciário, e essa conversa é numa perspectiva de, olhe o meu exemplo, ouça o que eu fiz, para que você não incorra no mesmo erro. Para que o projeto aconteça, 180 homens saem das casas penais toda a última quinta-feira de cada mês e vão para uma escola, onde realizam diversos trabalhos como pintura, limpeza e capinagem. Para isso, eles passam por uma seleção. A pré-seleção acontece pela própria SUSIP, por meio dos técnicos que compõem a unidade prisional. No caso, a versão do projeto que nós estamos levando para as praças, para os logradores públicos, ela envolve somente presos do regime semiaberto. Então, são presos que, de uma forma ou de outra, já realizam trabalho fora da unidade prisional. Eles já passaram pelo período do regime fechado, já estão no regime diferenciado, que a própria lei lhes faculta a possibilidade de realizarem trabalho fora do ambiente carcerário. O projeto conta com diversos parceiros, como Propaz, SEMA, Guarda Municipal e Polícia Militar. E para que ele continue ajudando mais pessoas, outras instituições foram convidadas para a última reunião, que aconteceu no dia 18 de fevereiro, às igrejas, a fim de ampliar os bons resultados. Nós tivemos mais de 65 escolas recuperadas, limpas, manutenidas, ao longo do ano de 2012. Temos uma demanda já muito grande de escolas querendo recepcionar o projeto. Temos a pretensão, em 2013, de ampliar a execução do projeto para outros nove municípios. Então, queremos, na verdade, dobrar o alcance do projeto. E agora, com a parceria com a Prefeitura de Belém, levaremos o projeto para a versão de aplicação dele nas praças, nos logradouros públicos da cidade, numa intenção de recuperar esses logradouros, de mantê-los bem cuidados, limpos, e também numa perspectiva de induzir o próprio belémense para que ele respeite o seu próprio espaço, para que ele tenha zelo pela coisa pública, que é de todos nós, é do povo de Belém. E no próximo domingo, os egressos realizarão a limpeza na Praça da República, no centro de Belém. E ainda falando sobre a população carcerária, o Sistema Único de Saúde chega a menos de 4, entre 10 detentos nos presídios brasileiros. Um levantamento oficial do Ministério da Saúde aponta que 38% da população carcerária recebem atendimento primário por equipes financiadas pela União. Isso significa que 310 mil presos de um universo de 500 mil não são acompanhados diretamente. Técnicos do Ministério ressalta que a cobertura de saúde mental é ainda bem inferior a este índice, já que faltam psiquiatras nas equipes médicas montadas no cárcere. O novo presidente do Banco da Amazônia tomou posse ontem em Belém. Valmir Pedro Rossi vai substituir Abdias Júnior, que presidia a instituição bancária desde 2007. Após seis anos à frente do Banco da Amazônia, Abdias Júnior saiu da presidência da instituição e abriu espaço para o novo presidente, Valmir Rossi. Durante a despedida, o ex-presidente agradeceu a todos os funcionários do banco e acolheu o novo presidente. Eu quero agradecer, eu quero dizer obrigado. Vocês vibraram durante esses seis anos. Em coletiva de imprensa, o ex-presidente falou sobre as conquistas durante o período que esteve à frente do Banco da Amazônia. Foram extraordinárias as realizações. Eu cito especificamente a questão do crédito. Desde 1999 até o ano de 2012, o Banco da Amazônia desembolsou 45 bilhões de reais. E só na minha gestão, nesses últimos cinco anos e meio, nós somos responsáveis por 32 bilhões desses 45. Crescemos em todos os segmentos. Turismo, cultura, micro e pequena empresa, agricultura familiar, comércio e serviço. Enfim, todas as áreas foram significativos o crescimento. E o ano de 2012 foi o ano que coroou todas essas conquistas. O novo presidente, Valmir Pedro Rossi, foi funcionário de carreira no Banco do Brasil. Já trabalhou nos estados de São Paulo, Pará, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e na Argentina, onde deixou o cargo de gerente regional da América Latina para presidir o Banco da Amazônia. Expectativas muito positivas. Dá continuidade ao trabalho que o Abdias e toda a diretoria venham fazendo. Através do crédito, no papel de um banco de desenvolvimento, continuar com a implementação de políticas públicas, para fortalecimento, desenvolvimento de toda a região amazônica. O Banco da Amazônia é responsável por 70% do crédito na região e desenvolve diversos projetos na Amazônia, um padrão que o novo presidente pretende manter. Para 2013, nós estamos trabalhando com o objetivo, meta de desembolsar 8 bilhões de reais nos diversos programas, atendendo desde grandes projetos de infraestrutura, indústria, comércio, serviços, agricultura familiar, microcrédito produtivo, ou seja, o banco presente em todas as comunidades, em todos os estados da região, participando ativamente do desenvolvimento e do progresso. O prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013 começará no dia 1º de março e irá até 30 de abril. Quem perder o prazo está sujeito a uma multa mínima de R$ 166. A declaração poderá ser enviada pela internet por meio da utilização do programa Receita Net ou via disquete, nas agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. De acordo com a Receita, a partir de 2014, caberá ao contribuinte confirmar ou alterar os dados pré-preenchidos pelo órgão e apresentados em sua declaração anual. E você acompanha ainda nesta edição, paraense mostra potencial em competições nacionais de atletismo e uma reportagem especial sobre os benefícios do balé. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre violação de direitos humanos. Os casos de exploração sexual de mulheres e adolescentes descobertos na região das obras da usina de Belo Monte, entre Altamira e Vitória do Xingu, no Pará, na semana passada, serão investigadas pelo Ministério Público Federal. O órgão abriu ontem uma investigação para apurar a situação no local. Até o momento, 32 pessoas foram libertadas após operações da Polícia Civil e do Conselho Tutelar. Elas foram mantidas em cárcere privado e obrigadas a se prostituir em locais próximos aos canteiros do empreendimento. A investigação do Ministério Público vai apurar a existência do crime de trabalho escravo. Vamos falar agora sobre educação. Termina hoje o prazo da matrícula para os estudantes convocados na segunda chamada do ProUni. Os classificados precisam comprovar as informações prestadas na ficha de inscrição. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, este prazo é para que os alunos possam providenciar a documentação para fazer a matrícula na instituição de ensino. A lista de convocação da segunda chamada do ProUni já pode ser consultada na internet. Os alunos que não foram convocados nesta segunda chamada podem aderir à lista de espera do programa. A adesão pode iniciar nos dias 24 e 25 de fevereiro. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre educação, as escolas da rede pública já podem inscrever os alunos na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas de 2013. As inscrições vão até 5 de abril e a previsão é que cerca de 20 milhões de estudantes de todo o país participem da competição. As inscrições devem ser feitas no site www.obmap.org.br. Qualquer escola pública pode inscrever os estudantes. As provas da primeira fase da competição serão aplicadas no dia 4 de junho. Um atleta paraense mostrou seu potencial em competições nacionais de corrida. Elielson Silva começou a treinar com 15 anos e hoje leva o nome do Pará a todo o Brasil. Os passos firmes levaram Elielson a títulos nacionais. Foi campeão da volta da Pampulha em Belo Horizonte, da Corrida de São Silvestre e da Maratona de São Paulo. Seu talento foi descoberto na Pai Belém. O Elielson me chamou, ele já era atleta de basquetebol daqui da Pai Belém, e ele me perguntou se existia a possibilidade dele fazer a prática da corrida de rua, porque começou a moda da corrida de rua em Belém e em todo o Brasil. E eu apostei nele sim. Fomos e vimos que ele tinha capacidade e potencialidade para esse esporte. O atleta treina duas vezes por semana. Seu recorde é 10 quilômetros em 36 minutos. A deficiência de Elielson vem desde o nascimento. Além do déficit intelectual, ele apresentou um encurtamento na perna direita. Foram anos de fisioterapia até que o atleta desse os primeiros passos. Há 15 anos ele decidiu que queria correr e hoje já é um maratonista. O trabalho da coordenação de esportes incentiva os alunos. Sete deles já estão participando de campeonatos. A inspiração vem do amigo vencedor. Inspiro nele. Aí que me dá vontade mais de correr, de jogar futsal. Inspiro nele. O esporte mostra a potencialidade dos jovens, mas a dificuldade ainda existe. A gente observa que não existe uma definição de categoria para os alunos especiais. Há algumas exceções, mas a grande parte das corridas de ruas em Belém, elas misturam a categoria ou quando não, não colocam, não disponibilizam a categoria para os deficientes. Nós observamos que, e a luta é essa para que inclua outras categorias como a deficiência mental. O talento de Elielson supera as dificuldades. Eu me considero um vitorioso porque já competi para fora, graças a Deus eu trouxe um bom resultado. E todas as minhas corridas que eu fiz para fora, graças a Deus eu me saí bem. E estou nessa luta aí, que é muito difícil, mas eu vou chegar lá, se Deus quiser. A Santa Casa do Pará realizará dois eventos para celebrar seus 363 anos de fundação. Na próxima sexta-feira, haverá um culto ecumênico no auditório do hospital e um café da manhã para os servidores. E no domingo, data da festa, a programação começará a partir das 8h30 na Praça Brasil. A comunidade vai receber serviços como corte de cabelo, emissão de certidão de nascimento, carteira de trabalho, CPF e carteira de identidade. Além de vacinas contra hepatite, teste de glicemia, pressão arterial e informações sobre aleitamento materno. Também haverá apresentações culturais. E ainda existem vagas para a oficina que irá confeccionar instrumentos de percussão no Curro Velho, em Belém. As aulas acontecem até o dia 1º de março. A oficina está sendo ministrada pelo luthier e músico Dimi da Paixão e começou ontem. Jovens, a partir de 16 anos, podem participar da atividade. A inscrição é gratuita e deve ser feita na sede do Curro Velho, no bairro do Telégrafo. Quando pensamos em exercícios, geralmente ficamos entre a musculação e os esportes. Mas a dança pode ser tão proveitosa quanto qualquer uma dessas modalidades. O balé é um exemplo disso. Pisar no chão com a ponta do pé Tocar o céu com a palma da mão Postura, equilíbrio e leveza são características dessa dança clássica que é a linguagem do corpo traduzida em movimentos precisos. Olhares, mãos, braços e pernas. Expressões que prendem e encantam. Além de ser uma dança encantadora, o balé traz benefícios à saúde. Uma pesquisa britânica constatou que ele supera a natação nos pontos positivos ao corpo. O estudo analisou fatores como força, flexibilidade e equilíbrio corporal. Pesquisadores apontam que a grande vantagem do balé é trabalhar os músculos sem encurtá-los. Mas a dança também desenvolve a coordenação motora e o equilíbrio, tudo ao mesmo tempo. O balé clássico trabalha a aluna de uma forma completa. Não somente na questão física, que é a questão postural, a questão do condicionamento físico, a melhora do condicionamento e a melhora do dia a dia. Mas também nas partes de intelecto, porque trabalha a questão da memória, a questão da disciplina, a questão das artes, porque o balé está ligado diretamente a outras artes, como a música, a pintura. A memorização e disciplina aprendidas na dança foram observadas pela mãe da pequena Eline. A gente percebe que ela melhorou a questão da organização pessoal, ainda com alguma dificuldade, na questão do preparo para vir para a escola, aquela rotina diária. Mas o que a gente percebe é que agora ela já quase não esquece das coisas, agora ela tem uma postura até na hora de sentar, isso tem se modificado. Ela já está há quatro anos fazendo balé. Para a Jéssica, bailarina há sete anos, o balé auxilia na saúde e hoje é também sua profissão. Ele me ajuda profissionalmente, que hoje em dia eu trabalho com isso, e também pelo meu lado da saúde, pelo fato de eu ter um problema de saúde, eu preciso treinar todos os dias, meu corpo impede todos os dias os treinamentos. No caso, então, ele te fortalece? Fortalece, é uma forma de fortalecer, é uma forma de bem-estar, de leveza. Concentração e leveza, até o alongamento aqui, parece uma dança. É muito interessante, porque além da leveza que a gente vê na bailarina, por trás dessa leveza tem todo um outro trabalho, que é o trabalho do condicionamento do corpo, o trabalho do equilíbrio e o trabalho de força e resistência. E para quem ficou interessado em aprender essa dança e aproveitar os benefícios dela, fica a dica, balé não tem idade. Então, nós acreditamos que a partir dos três anos, quando as crianças já têm uma compreensão um pouquinho do mundo ao redor, nós já começamos a desenvolver. E o balé, ele não tem idade. Nós temos aqui turmas de balé até para adultos, aquelas pessoas que tinham o desejo de dançar e não puderam dançar quando mais novas, ou dançaram, estão muito tempo longe, voltam a dançar nesta turma de balé para adultos, que também nós fazemos, desde as crianças até os adultos, um trabalho específico para cada faixa etária. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens, basta entrar em contato com a nossa produção pelo número 4006-9244, e indicar o que você gostaria de ver aqui no jornal. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! O Nazaré Notícias fica por aqui, O Nazaré Notícias fica por aqui, E aí O Nazaré Notícias fica por aqui, O Nazaré Notícias fica por aqui, A CIDADE NO BRASIL